Música Língua portuguesa, uma herança deixada pelos nossos colonizadores em 1500. Dados da Organização das Nações Unidas revelam que o português é usado por mais de 235 milhões de pessoas em 8 países, das Américas à Ásia. Falar é até fácil, difícil mesmo é colocar no papel. Na hora de escrever, começam as dúvidas. Cumprir as regras é um desafio. Sela com C, sela com S, então eu acho um pouco confuso, mas é o quê? Às vezes eu confundo sim. Sempre troco S, S, C, Cedilha. É difícil, às vezes muda um pouco, a gente se confunde um pouquinho e escorrega um pouquinho ali. Não tem como não se confundir. O Brasil é um país de grandes dimensões e é a língua que une seu povo. Por isso, no mês de junho, a ordem é homenagear a língua portuguesa. A data escolhida é dia 10, quando é lembrada a morte de um dos maiores poetas do Renascimento português, Luiz Vaz de Camões, escritor de Os Lusíadas. E para garantir que nenhum erro assassine o português, o Superior Tribunal de Justiça conta com a ajuda de alguns especialistas no assunto. O que Hélio, Reginaldo e Iramar têm em comum? A paixão pela escrita. Os três são formados em letras e se alimentam do português. Eu não gosto de usar a expressão corrigir erros, né? Eu falo que eu faço ajustes, tá? Então é o seguinte, o trabalho do revisor, ele é muito diferente do que muitas pessoas pensam. Que é só alterar erros gramaticais, de pontuação. Não é só isso. O revisor, ele é um produtor textual. Hélio é revisor de texto na comunicação social. Os materiais publicados no site do tribunal e até mesmo nos murais passam por ele. É importante que todos que trabalham com a escrita deem um valor maior, necessário para a língua. Afinal, é o que nos une. Toda a pátria é unida em torno da língua portuguesa. Apesar das dimensões do Brasil, nós falamos uma única língua, nós compreendemos facilmente qualquer região do Brasil. E isso deve ser mantido para preservar essa unidade linguística no Brasil. Atrás dos óculos, o olhar é atento. Nenhum erro pode passar. Tudo é analisado com muita, mas muita atenção. Trabalho não falta. Por dia são mais de 30 textos. A leitura é de página por página. Pelo menos quatro vezes. Dúvidas sempre aparecem. Sempre. E o que é pior? Não achar lugar nenhum para tirar a nossa dúvida. Aí a gente cria, mais ou menos, fazendo uma comparação, a gente cria a nossa jurisprudência. Nós também temos isso. Bom, eu não achei nenhuma referência, então eu vou tirar as minhas conclusões. E aí a gente começa a criar o nosso banco de dados, a nossa referência. Reginaldo também trabalha na comunicação. Quando o colega Hélio falta ou está lotado de demandas, é ele quem dá uma ajudinha. As dicas para que o resultado fique ainda mais perfeito são muitas. Já que nós trabalhamos com texto jornalístico jurídico, tem que haver a necessidade de um dicionário, ou uma pessoa que saiba esse meio, que esteja dentro desse meio. Para que quando houver a revisão, a gente possa trabalhar bem. E atenção, bastante atenção. Cabe ao revisão fazer com que seja votada de maneira simples, organizada, tendo a qual todos possam ler, apreciar, ou seja, transformar coisas mais simples para todos. A rotina de Iramar é parecida. Todos os dias lê mais de 30 votos e decisões que são feitas pelo gabinete do ministro Arnaldo Esteves Lima. Revisão cuidadosa, nada pode dar errado. Como uma apaixonada, ela conta qual a importância de comemorar a língua portuguesa. Eu vejo a língua portuguesa como uma ferramenta muito importante para todas as pessoas, especialmente para aquelas que trabalham diretamente com a comunicação, que é o caso, por exemplo, do operador de direito. Porque o operador de direito tem a palavra ou o texto como ferramenta de trabalho. E para valorizar a nossa língua, o STJ oferece cursos de português. Em 2010, 169 servidores foram capacitados pela Oficina do Novo Acordo Ortográfico. Em 2011, mais de 180 participaram das aulas de ortografia e redação oficial. E este ano, a expectativa é que esses números sejam superados. E para lembrarmos da língua que deu origem ao português, fechamos esse giro com uma expressão latina, Ala jacta est, ou seja, a sorte está lançada.